E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você se inscreva nesse canal se você não for inscrito ainda, gente. Bora bater 100 mil inscritos. E também queria pedir para que você ativasse o sininho da notificação, se não tiver ativo aí. Coloca a opção todas para não perder nenhum vídeo do canal. E deixa aquele gostei, mas deixe muito gostei se vocês gostaram desse vídeo. Hoje eu estarei trazendo um conteúdo um pouquinho diferente para vocês. Na verdade eu recebo muito comentário aqui quando eu corneto o time do Palmeiras. Muitos mesmo, principalmente os mais velhos, dizendo o seguinte. Vocês não viveram a fila de 80, vocês não sabem o que nós passamos. Mas nós também, nós aqui dos anos 90, nós também passamos, acompanhamos um Palmeiras aí não tão vitorioso assim. Eu digo depois de 2003, né? Do nosso primeiro rebaixamento até o segundo rebaixamento. Então assim, o Palmeiras, ele tem uma história grandiosa. Tem muitas conquistas, muitos títulos. É uma história linda, né? O Palmeiras desde 1914. Mas nós também temos algumas coisas engraçadas e tristes, né? Para relembrar. Infelizmente é assim na história. Então eu trouxe aqui para vocês hoje alguns fechames que o Palmeiras já passou. Acredito que muita gente vai falar, poxa, eu estava nesse jogo, eu lembro disso. Nossa, era tal jogador. Vocês vão aí se descabelar junto comigo. Eu peço que vocês sigam comigo até o final. Se vocês gostarem muito desse tipo de conteúdo, deixe o gostei aqui. Porque durante todo esse tempo aí de pandemia, eu vou sempre tentar trazer um conteúdo assim diferente para o canal. Principalmente nos finais de semana. Então eu peço o apoio de vocês com o like, o comentário se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E sugestões também de conteúdo. Beleza? Então, solta a vinheta e bora comigo. Bom gente, eu vou só dar uma resumida aqui. Vocês deixem no comentário aqui o que vocês lembram de cada jogo que eu falar aqui para vocês. Vocês vão me dizer algo marcante que vocês estavam fazendo nesse dia. Ou uma reação que vocês tiveram. Tá bom? Vou tentar resumir para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou começar com o Mirasol 6, Palmeiras 2, em 2013, gente. Pelo Campeonato Paulista. Muitos vão lembrar desse jogo. Nós estávamos vivendo o ano do rebaixamento do Palmeiras, né? E aí, aquele monte de jogadores, aqueles craques que estavam no Palmeiras fizeram essa vergonha. E eu me lembro, eu estava assistindo em casa aqui com a família, gente. Eu fiquei, nossa, eu não sabia se eu enfiava a cabeça num buraco, se eu chorava de tristeza, se eu dava risada. Eu não sabia o que senti naquele momento. Todos os seis gols do Mirasol saíram todos no primeiro tempo. Todos no primeiro tempo. E o Palmeiras conseguiu fazer dois gols, né? Para a vergonha não ficar tão grande assim. Mas só também. Enfim, aposto que vocês devem lembrar que isso daí é algo recente, né? Aí a gente já pula aqui, gente, para Curitiba 6, Palmeiras 0. Esse jogo foi em 2011 pela Copa do Brasil, gente. O técnico era o Felipão. Nós tomamos seis gols lá no Couto Pereira, né? No primeiro jogo. No jogo de volta, a gente até conseguiu ganhar de 2 a 0 aqui em São Paulo, né? Foi pelas quartas de final. Mas de nada adiantou, gente. Esse jogo, o que vem na minha cabeça, o jogador que vem na minha cabeça é o Marcos Assunção. Até acho que o Marcos Assunção, assim, foi importantíssimo. E muitos jogos, né? Eu até fiz um vídeo aqui falando, colocando o Marcos Assunção como um dos melhores que a gente teve aí de... 2002 até 2019, né? Eita vergonha que não acaba mais, hein, Palmeiras? Que fase, gente. Que fase, que fase. Bom, aí a gente vai para 2004, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Santo André. Gente, Palmeiras 4, Santo André 4. A gente empatou o jogo da ida em 3 a 3, fora de casa. E aí, lá no Parque Antártico, o Palmeiras precisava fazer o quê? Vencer, né? Vencer o jogo. Ou até um resultado de 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2, o Palmeiras avançaria. E para o Santo André avançar, o Santo André precisava vencer o Palmeiras. Ou um resultado pouco provável de 4 a 4. Que foi exatamente o que aconteceu. O resultado de 4 a 4. Na época do Marcão era o nosso goleiro, né? O Palmeiras e as parmeiradas dele. Ele fez o mais difícil. Ele deixou o mais difícil acontecer. Só precisava ganhar ou empatar por 0 a 0, 1 a 1, 2 a 2. Não, ele deixou o resultado ir para 4 a 4. E conseguiu ser eliminado das quartas de final para o Santo André da Copa do Brasil. É bela de uma parmeirada. Você lembra, torcedor? O que você estava fazendo nesse momento? Você lembra desse jogo? Pois é, né? Então, bora para o próximo aí. Esse jogo aqui, eu tenho certeza que ficou marcado. Mas muito marcado na cabeça de vocês. Até pela reação do Marcos. Gente, Palmeiras 2, vitória 7. 7. Isso. Lá no Parque Antártica. Vocês lembram daquele chute no vácuo do Marcão? O Marcão saiu o puto da vida. Xingando o time todo. Gente, o ano de 2003 foi pesado pra caramba. E o Marcão saiu o pé da vida. A gente amava o jeito que o Marcão falava. Nossa, aquelas entrevistas que ele dava. Nossa, eu ficava doida da vida. Eu falava, nossa, é o único que sente alguma coisa. Não é possível isso. E o Palmeiras conseguiu perder em casa, né? Foi nas oitavas de final da Copa do Brasil. E depois o Palmeiras conseguiu até vencer lá em Salvador por 3x1. Só que não adiantou de nada, porque a gente precisava de muitos, 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 mais, muito mais. Porque a gente precisava de muito mais gols para avançar. E aí nós fomos eliminados. O ano de 2003 já começou uma belezinha, né? Enfim, é assim mesmo, gente. O time tava ali em reconstrução, né? Saída, vinda de jogadores. A gente com uma série B ali pra jogar. Mas enfim, né? Algo que fica aí manchado na nossa história. Mas tudo bem. Nós temos muitas conquistas e muitas coisas boas pra relembrar também. Bora pro outro vexame. Aí nós vamos pro ano de 2002, que eu tava aqui falando, né? Que foi o ano que a gente caiu no Campeonato Brasileiro. Ai, que tristeza, gente. Palmeiras só precisava vencer esse jogo. Só precisava vencer. Esse era o problema. O Palmeiras só precisava vencer. Porque o Paraná tinha feito a parte dele. Ele tinha empatado com o Figueirense, né? Então o Palmeiras precisava vencer. E adivinha de quem o Palmeiras precisava vencer? O Vitória, que eu acabei de falar pra vocês. Olha o pé dando sapato que o Vitória foi em 2002 e 2003. O Palmeiras só precisava vencer do Vitória. E o Palmeiras perdeu de 4 a 3 pro Vitória. E depois lá, que eu tava falando aqui pra vocês agora, em vez de dar o troco, né? Não. Tomou mais uma goleada em 2003. Ô, belezinha. Ô, Palmeiras. Cheio da supermerada, né? E aí, gente, nós caímos pra série B, porque o Palmeiras só dependia dele. Esse é o problema do Palmeiras, gente. Quando fala... Por isso que eu fico pé da vida hoje em dia. Até hoje em dia, quando fala Palmeiras só depende dele. Eu falo, vixe, moio. O Palmeiras só depende dele. Aí que tá a merda, né? Enfim, foi um ano muito triste. Nossa, ali quando eu tava começando a entender estebol... Não vou falar a minha idade aqui, que eu sou ruim de matemática. Eu nasci em 94. Enfim, eu tava ali começando a entender, porque eu tinha vivenciado o Libertadores de 99, né? Com o pessoal aqui em casa. Foi um dos primeiros títulos que eu vi o Palmeiras, que eu lembro, assim, que eu tenho aquele flash na cabeça que eu falo pra vocês que tava meu vô, tudo. E aí, teve essa parmerada aí do Palmeiras em 2002, né? A gente caindo nosso primeiro ano, indo pra segunda divisão. Enfim, só cagada. Só cagada desse ano. Bom, então bora pro próximo vexame do Palmeiras aí. Gente, agora é um dos maiores vexames que já aconteceu na história do futebol. Mas assim, pra quem admira o futebol, pra quem gosta de assistir, eu acredito que foi uma das maiores viradas também, né? Estou aqui tentando não ser clubista. Mas lógico que pra gente, torcedor do Palmeiras, foi muito triste que foi a virada aí. O Palmeiras perdeu de 3 a 4 pro Vasco. O Palmeiras perdeu, o Palmeiras foi uma virada. O Palmeiras tava... A gente já tava comemorando aquele título da Mercosul, aí, gente, era pra gente ter mais um. A gente já tava comemorando. Pô, o título é nosso. Aí vem o Vasco e fala, peraí, quê? Não? O título é de vocês? Não. Aí o Vasco foi, meteu 4 gols e fez uma virada histórica no Parque Antártica. Ganhou o título da gente em casa e saiu comemorando lá o título bonitinho e o torcedor do Palmeiras chorando. Chorando, era de arrancar os cabelos, né, gente? A gente lá com o título praticamente ganho e o Vasco tirou. E aí, Vasco? Pô, vocês não são aliados da gente? Assim não valem, querido. Inclusive, por serem aliados ali, eu fiquei sabendo que tinha gente ali, larina redondeza ali do Parque Antártico, os próprios vascaínos, comemorando ali com o palmeirense e tudo mais. E aí, tomamos na tarraqueta, como diz, né? Essa virada histórica aí. Enfim, né, acontece, gente. Futebol é isso mesmo. No 11 contra 11 pode acontecer tudo. Bom, vamos para o próximo vexame do Palmeiras aí. Rebaixamento 2012. Nossa, parece tão longe, mas é recente, né, gente? Ai, chega a dar uma dorzinha no coração. Bom, gente, conquistamos a Copa do Brasil aí em 2012 com o Felipão, né, nosso querido Felipão. Só que faltando 12 rodadas aí pra acabar o Campeonato Brasileiro, o Felipão abandonou, gente. E quem assumiu? O querido Kleina. Gilson Kleina. E aí que a merda começou. Na verdade, o Palmeiras meio que quis dar uma reagem, quis reagir ali, né, mas depois não adiantou. Nós empatamos 1x1 com o Flamengo. Gol do... Ah! Do Love. Gente, pior que eu gostava desse cara, velho. Sério, que raiva. Gol dele. E aí nós fomos rebaixados. Gente, eu chorei tanto nesse dia. Na época eu trabalhava no shopping. Eu lembro que eu fui sentar na escada. Meu patrão até deixou. Ficou com dó de mim. Eu chorava, chorava. Igual um bebezinho. Igual um bebezinho. Falei, eu não acredito que isso tá acontecendo. A gente não merece isso. Agora eu dou risada, gente, mas a época foi triste. Nossa, eu fui zoada aqui na rua. Eu saí xingando todo mundo. E pra chegar em casa do trabalho, nossa, o pessoal já tava me esperando. Gente do céu, ai, só de lembrar. Coração chega e sai pela boca. Enfim, aposto que você deve ter tido algo muito interessante pra contar. Conta aqui nos comentários pra mim o que você tava fazendo nesse dia. O que aconteceu com você. Deve ter perdido a amizade com o familiar, com o vizinho. Conta aqui pra mim nos comentários. Bom, aí tem mais dois vexames, gente. A gente já tá terminando. Na verdade, tem mais, né? Mas eu anotei aqui pra falar pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo também. Tem mais dois. Que é uma goleada também. Do Figueirense. O Figueirense meteu 6x1 no Palmeiras em 2006, gente. Lá pelo Campeonato Brasileiro. O único gol do Palmeiras foi marcado pelo Washington, gente. Vocês lembram do Washington? Eu lembro muito bem do Washington. O moreninho, o carequinha lá. Então, eu até gostava dele, gente. E aí foi marcado pelo Washington e custou o cargo do Emerson Leão. Foi a última vez que o Emerson... Foi... É, a última vez que o Emerson Leão treinou o Palmeiras. E aí foi essa vergonha que ficou aí marcado, eternizado na história do Palmeiras. Enfim, né? Bom, vamos pro último vexame, que deve todo mundo lembrar também. A vergonhosa eliminação do Palmeiras pro Asa. O Palmeiras até ganhou esse jogo de 2x1 do Asa. Foi em 2002, mas mesmo assim nós fomos eliminados. Copa do Brasil, o Palmeiras estreava ali o jogo contra o Asa. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo de 1x0 lá em Alagoas. E aí o Palmeiras precisava ganhar por dois gols de diferença. Só que nós ganhamos de dois, mas o Asa fez um e nós fomos eliminados. Porque nós fomos lembrados até hoje desse vexame, porque o torcedor zoa a gente. Ai, vocês foram eliminados por A, pelo Asa, de Arapiraca, pelo Asa. E até hoje nós fomos zoados por isso, porque o Palmeiras não conseguiu ganhar por dois gols de diferença, né? O Palmeiras precisou tomar o gol ali. É incrível, é incrível. Enfim, nós fomos eliminados também. Tinha muito mais vexames, eu posso lembrar aqui pra vocês também do Palmeiras somando de 4, do Água Santa. Tem 86 quando nós perdemos pro Inter de Limeira, gente. Aquele paulista que tava na nossa mão ali. O Palmeiras tinha até goleado o Corinthians no mesmo ano. O Palmeiras até que tava mais ou menos ali. A gente vivia uma fila, né? Mas nós perdemos o título pra Inter de Limeira. Então, assim, pros mais velhos não ficarem ressentidos comigo. Mas, enfim, gente, eu quis pegar mesmo de 2000 até 2019 ainda. Faltou alguns. Pra gente que nasceu no ano de 90, que a gente também vivenciou aí uma fila. Então, é por isso que eu falo, gente. Por isso que hoje a gente cobra muito. Porque foram gastos tantos dinheiro no Palmeiras. Passaram tanta mão no Palmeiras também. Foram tantas coisas erradas que hoje nós temos esse investimento da Crefisa. Nós temos o Palmeiras num patamar alto. Nós conquistamos três títulos em três anos aí. E é considerável. São títulos consideráveis. A gente, assim, não é que eu tô reclamando. É que pelo investimento do Palmeiras nós poderíamos estar melhores ainda. Porque a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Agora nós estamos bem. Mas o futebol acontece tantas reviravoltas. E eu até esqueci de falar pra vocês também. Porque é daquela eliminação lá pro Barcelona. Genérico, gente. Eu até virei meme chorando lá. Até hoje o pessoal pega essa foto minha, desse vídeo meu aí. Eu virei meme também. Nossa, tem tritantas eliminações. Enfim, gente. Acontecem muitas merdas. Mas também acontecem coisas boas. Eu também gosto de trazer aqui as melhores conquistas do Palmeiras. Jogadores maravilhosos que passaram aqui. Mas também tem os dois lados da moeda, né, gente? Então foi bom relembrar. Foi bom dar risada. Espero que vocês tenham gostado. Curtido muito. Deixe muito like aqui embaixo. Eu ia falar deixa muito like nos comentários. Deixe muitos comentários. Deixe muito like no vídeo aí pra saber se vocês gostam ou não desse tipo de conteúdo, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o final. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E avante. Palestra.